E se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Quero ver, quem segura essa parte é hora de voltar Vou sair, pra preencher um vazio no peito, tô meio sem jeito de falar Quero ver, se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui eu, pra ir na rua Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Se meus joelhos não doer sem mar Diante de um bom motivo, que me traga fé, que me traga fé Se por algum motivo, que me traga fé, que me traga fé, que me traga fé, que me traga fé, que me traga fé Menos faminto e curioso, curioso O mar escuro é, o mar escuro é, parar o medo, lado a lado, como os corais Mais, 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 mais Valeu a pena, valeu a pena, seu pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã Nas palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Ô Matheus Logueira Vamos fazer aquela Que eu sei que você canta E muita gente que conhece também Aproveitar esse achado aqui Não é isso homem Canta um pouquinho aí Eu duvido que ele conheça Essa aqui Saudosa Eu adoro essa música Você é doido É uma superfície É uma coisa que eu sei que você canta Que eu sei que eu sei que você canta É uma coisa que eu sei que você canta Amém. Amém. Com certeza você tem mais de 30 anos. É isso mesmo. Meu porra! Ae, que curtação! A idealidade da verdade. Chegou! E tome forró! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver quatro rapazes. Olha, todo mundo já está comentando, o seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, calma que chegou, viu? É! Sem vergonha de dizer o que falaram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido lá no status hotel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Capricha aí, gol! Capricha aí, gol! Eu gosto assim! Doa Nine Craphone! ¿Cómo se en disser? Mas toda vez que o seu namorado sai, você vai ver simpurra paz. Olha, todo mundo já está comentando, o seu cartaz está aumentando. Ouça, linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer o que falaram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai pra ir o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai pra ir o marido em plena lua de mel E tome o forró Só peço quem gostou, bate palma aí Vai pra ir o marido em plena lua de mel